Então, falando sobre os Amalequitas, enquanto povo vizinho da nação de Israel, a Bíblia alinha três Amaleques distintos. Em Gênesis 14, versículo 7, refere-se à destruição dos Amalequitas por Kedorlaomé e seus companheiros. Assim sendo, já existiam no tempo de Abraão. 2. Gênesis 36, de 12 a 16, diz respeito a Amaleque, filho de Elifaz, com sua concubina Tímina. Elifaz era filho de Esaú, portanto, o neto de Esaú, bisneto de Isaac, descendente de Abraão. Beleza. 3. Ao povo Amalequita que Israel encontrou no deserto do Sinai e com quem pelejou em sucessivas batalhas. Êxodo 17, versículo 8 a 15 e números 13 e 29. Balaão, em números 24 e 30, proclamou a antiguidade dos Amalequitas. E aí, a gente tem aqui, consoante a origem dos Amalequitas, os estudiosos se dividem em dois grupos. Um pensa e aceita que os Amalequitas que atacaram Israel no deserto descendiam de Esaú. Outros também, abalizados estudantes da Bíblia, acham que os Amalequitas do Sinai e Negebe, nenhum parentesco tinha com o Esaú. A primeira escola carece de fundamento bíblico. Já Gênesis 14, 7, muito anterior, isto é, 430 anos antes, de acordo com Gálatas 3, 17, e também pela diferença de tratamento que Moisés dispensou aos Amalequitas e os descendentes de Abraão, Amon e Moab, filhos de Ló, sobrinho de Abraão, o Senhor não permitiu que Israel tocasse em coisa alguma. Deuteronômio 2, versículo 9 a 19. A mesma coisa com o Esaú, neto de Abraão. Deuteronômio 2, versículo 4 a 8. Com Amaleque, o tratamento foi outro. Moisés ordenou que fosse riscada a memória de Amaleque debaixo do sol. Êxodo 17, 14. Daí onde, por exemplo, tem gente que não vai concordar que os Amalequitas vieram de Esaú porque houve uma orientação de preservação de povos pelo fato de parentesco. E não houve com o caso de Amaleque, mas que eles tivessem a memória riscada debaixo do sol. Há os que aceitam dois grupos distintos de Amalequitas. Os nômades que viviam no deserto do Sinai e os descendentes de Esaú. Mas todos Amalequitas. A verdade, porém, é que até hoje quase nada sabemos da origem deste grupo. Habitaram a parte setentrional da península do Sinai, designada como Negebe. E se estendiam até o deserto de Et-Tite, Sur e Sim. E vagavam desde o Mar Morto até o Mar Vermelho. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 7. Povo inculto, atrasado, com costumes rudimentares. Nômades viviam em tendas. Dedicavam-se mais às atividades pastoris do que às agrícolas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 9. Dedicavam-se à pilhagem, ao saque, ao furto. Então, não parecia ser um povo que investia no seu crescimento. Mas o que acontece? Vamos lá e vamos tirar tudo que o outro fez. Assim vai ser a nossa vida. E aí, diversos confrontos tiveram com Israel através dos séculos. Logo que Israel passou o Mar Vermelho, Amaleque atacou os cansados peregrinos do Senhor. Êxodo 17, versículo 8 a 13, Deuteronômio 25, versículo 17 e 18, em Refidim. O segundo foi em Cádiz Barnea, após o retorno dos doze espias e o seu relatório. Amaleque feriu milhares do povo do Senhor. Números 14, versículos 43 a 45. E os perseguiu até Orma. Terceiro, aliaram-se a Eglon, rei de Moab, e prejudicaram Israel. Juízes 3, 13. Quatro, com os Midianitas, por muito tempo, devastaram as Searas dos filhos de Jacó. Juízes 6, versículos 3 a 5 e versículo 33. Até que Gideão os derrotou. Cinco, conquistaram a região montanhosa de Efraim, no tempo de Abdom, um dos juízes do povo de Israel. Juízes 12, versículos 15. Seis, por ordem de Samuel, Saúl os destruiu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Sete, atacaram os Eclaves, cidade de Aquis, dos filisteus. Deu a Davi, deixa eu ver aqui. Deu a Davi, primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículo 6. Mas Davi voltou inesperadamente e os derrotou. Primeiro livro de Samuel, 27, 6. Os filhos de Simeão invadem os territórios amalequitas, destroem tudo e passam a morar em suas cidades e aldeias. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 39 a 43. Nada sabemos sobre a religião dos amalequitas. Provavelmente eram idólatras, como os demais povos da região. Nenhum vestígio da escrita deixaram, nem de arte ou qualquer traço que viesse a comprovar seu grau de civilização. Então, a gente observa que o que se tem de informação está mais no texto sagrado do que em material externo, como aconteceu no caso dos filisteus. Então, a gente tem amalequitas, a gente tem filisteus e a gente vai falar agora sobre os Midianitas. Espera aí.